Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos ao canal e bem-vindos aqui ao jogo novo Paleo Pines. Eu quero dar um grandíssimo obrigado à Modos Games e à Game Tom por terem-me enviado a chave do jogo. Eu não tenho qualquer obrigação em falar bem ou mal do jogo, mas isto é o começo e as minhas primeiras impressões, o que eu gosto de estar sempre, mas sempre, no final do jogo. Por isso, sejam bem-vindos a Paleo Pines, uma ilha encantadora conhecida pelos dinossauros amigáveis, habitantes excêntricos e passado misterioso. Aqui, a evolução seguiu outro caminho e criou o mundo onde os humanos e os dinossauros vivem em harmonia. Parta a aventura com Lucky, a tua companheira dinossauro, e desvenda os segredos da ilha enquanto conheces novos dinossauros. A tua chegada à ilha é recebida com curiosidade pelos habitantes locais que te ajudarão na tua missão. Na companhia de Lucky, cultiva plantações, ajuda os aldeões, faz amizades com dinossauros adoráveis e desvenda a história perdida da ilha para criares o teu santuário de dinossauros. A sério, eu estou bué curioso em ver Paleo Pines, por isso eu não vou enrolar mais. Vamos lá ver como é que está o começo do jogo aqui na Xbox Series X. Vamos a isso, gamers! A aventura começa! Esta é Paleo Pines, uma ilha pacífica repleta de dinossauros. Vamos criar o teu personagem. Você pode comprar roupas novas mais tarde, então relaxe e escolha algo que te agrade. Ok, então vamos lá escolher algo que me agrade. Eu penso que isto seja o quê? A tom da minha pele, ok. Ah, eu estou um bocadinho mais adorado agora. Tem algumas cores interessantes, ao que parece, mas sinceramente eu não acho elas muito diferentes. Tem algumas delas, eu quero uma... Ah, pode ser esta, branquinha. Agora temos a cor dos nossos olhos e parece que eu sou sempre uma moça. É o que parece, parece que sim, parece que sou sempre uma moça. E agora podemos escolher a cor do nosso cabelo. Deixa lá ver o que é que tem para aqui que eu gosto. Ok, pode ser este aqui em vermelho. Então nos penteados nós temos uma boa variedade, o que nos pode tornar um rapaz ou uma rapariga, depende do aspecto que nós queremos dar a esta nossa personagem. Por isso eu vou escolher este penteado aqui. Existem outros mais que temos para aqui. Uh, um com gorro. Ok, existe aqui um com gorro. Já, eu vou aderir ao com gorro, provavelmente. Agora, qual é o estilo de roupa que nós temos? E se não quisermos escolher nem a camisa, nem as calças, podemos escolher um conjunto completo ou podemos removê-lo e deixar então o que nós escolhemos anteriormente. E agora podemos escolher aqui então os sapatos para a nossa personagem, o que a maioria deles não fica mal, mas eu acho que vou escolher isto. Eu vou ficar um bocado estranho, mas também no momento não me interessa. Se qual é o seu nome, jogador plays, é isso mesmo. Vamos confirmar e vamos avançar. Então este é o nascimento da nossa Lucky. Como é que nós obtivemos este ovo? Ou será que não o temos logo que começamos? Nós realmente estamos a ver o começo da Lucky, mas ela parece estar numa casa, mas não se vê mais ninguém com ela. Credo, ela cresceu bastante. Já nem cabe na banheira a nossa Lucky. Nem debaixo do polixe. E um dia recebemos uma carta a falar sobre Paleo Pines, onde nós decidimos ir numa jornada e ver o que é que se trata e se podemos bem criar lá a nossa Lucky, já que ela não cresce ou já que ela não cabe na nossa casa. Uau, isto está uma esplonca. Oh, é tão fofinha a minha Lucky. Chegamos! Paleo Pines! Ah, Lucky é exatamente como eu pensava. Uma psíloga autêntica. Bom, talvez não exatamente. Quer dizer, está meio derrubado, mas... Tem razão, vamos fazer dar certo. Já, realmente precisa de algum trabalho. E já é quase noite. Seguro para desmontar. Vamos lá sair da nossa... Uau! Ok, é Lucky. Estás bem, querida. E acho que nós vamos poder fazer amizades com dinossauros, o que não é de um momento para o outro. Nós vamos ter que dar carícias aos dinossauros, alimentá-los e cenas assim do género, passear com eles, para podermos aumentar a nossa amizade com esses dinossauros. Hoje foi um longo dia, mas conseguimos. Bom trabalho, Lucky. Aqui, que anda cá, querida. Oh, é tão boa, é tão boa. É tão fofinha, toma um petisco. Você deve estar com fome. Ei! Então, o que é que eu tenho no meu inventário? Temos cenouras e parece que existem categorias delas. Parece que existem estrelas. Toma lá, Lucky. Toma cenoura. Ah, linda menina. Ai, tão fofinha. Tão querida que ela é. Desculpa, garota, agora acabou. Não, temos que cultivar mais, fofinha. Bom, não fui eu que comi tudo. Não, foste tu. Não vais embora, Lucky. Lucky, estou a falar contigo. O que é que tu achaste para aí? Ah, parece aconchegante, igual ao seu cantinho de sono antigo. Olha, tem até uma pedra da sombra. Vamos descansar, Lucky. Falando em cantinho de sono, hora de encontrar o meu. Boa noite, Lucky. Boa noite. E acho que o teu está um bocado bem cheio de merda e não podes passá-lo. Alguma coisa aqui na frente da escada. Talvez a Lucky possa ajudar. Ok, então vamos lá voltar atrás. Isto salta. Eu quero correr, não quero que pules. Que nem estúpido. Ei, Lucky. Desculpa lá. Sei que estás cansada, mas preciso da tua ajuda para eu dormir também. Vai ser rápido, eu prometo. Ora, isso é festinhas. Eu não quero estar festinhas, mas pronto. Já agora. Por que tu és tão fofinha? E vamos lá, Lucky. Eu quero que tu tires misto aqui do caminho. Pode ser? Então vamos lá tentar remover os destroços daqui. Ei, obrigado. E ganhamos uma data de tralha. Sementes e mais algumas quantas coisas. Falei que ia ser rápido. E agora podes tirar embora, Lucky. Tchau. Adeus. Boa noite, Lucky. Desta vez é para valer. Tchau, tchau, tchau. E depois vejo o que é que temos para aqui. Então vamos lá subir para a nossa cama. Boobie Gamers! Bom dia, Lucky. Dormiste bem? Ela pelo menos parece contente. Não tem que cenouras ainda. Agora, quanto ao café da manhã? Ora, ora, ora. Ora, que surpresa. Oh, o que é que eles te querem? Eu detesto gente amigável. Está vendo, Owen? Às vezes você só tem que seguir o rastro para ver onde vai levar. Pelas minhas gengivas. Mary, está vendo isso? Sim, mas juro que meus olhos estão me enganando. É um passarolofo, de verdade. É, o nome dela é Lucky. Que coisa linda. É, sai o dono. Sabes como é que é. Viu? Eu falei que valia a pena correr. Quando vi o rastro me deu vontade de correr atrás, mas... Não. Eu pensei comigo mesma. Mary, você não pode ir atrás desse, sei o Owen. Mesmo que leve uma hora para ele se juntar às coisas dele. Ah, não foi uma hora. Não, tem razão. Foram umas duas horas. Preparação é importante. Enfim. Prazer em conhecerte. É o seu passarolofo. Sabe que não vemos um desses desde... Na verdade, nunca vimos um. Nunca? Ah, espero que você não tenha vindo a Paleopines à procura de rebanhos de passarolofos. Galopeando pelas colinas. Ah. Calma, calma. Eles estão por aí, não é? Pelo menos achamos que estão. Mary, você viu rastros? Claro, mas foi só o que eu vi até hoje. Eles aparecem tempos em tempos. Então devem estar em algum lugar por aqui. Não sei, é o certo. Imagino só. Um para-salofo de verdade. Bem aqui no valo. Verdejante. Espera aí. Você está pensando mesmo em se mudar para cá? Ah, sim. Já, já. Eu diria que sim. Viva! Nossos vizinhos! Owen, você trouxe alguma coisa que sirva de presente improvisado? Boas-vindas? Bom, eu só tive tempo de trazer o cachê que era preciso no momento do estudo de campo. Então, tipo coisas repetidas três vezes e roupas para um mês? Ah, talvez eu tenha algo apropriado. Sério, Owen? Um dos seus diários. Sim, acontece que eu trouxe dois em branco. Para o caso de descobrimos algo extraordinário. E descobrimos. Acredita em mim. Se vai começar um rancho, vai precisar de lembrar de muita coisa. Escreva tudo para não esquecer nada. Na verdade, isso faz sentido. Tenho uma coisa para você também. Tome. Um punhado de comida de herbívoro. Cinco delas. Sim, só trouxemos isso sem falar que esse para-salofo está com cara de fome. E um diário não é muito apetitoso. Já provaste um? Você ficaria surpresa. Essa é uma das melhores comidas de herbívoro. Que suas conchas podem comprar. Cortesia de trecos e craquecos de Corlan. Então parece que a nossa meta vai ser conchas. Se quiser mais outra coisa, o seu próximo destino deve ser a Praça do Seixo. Não fica muito longe daqui e tem tudo. Ei, não deixa de procurar, Marlow. Ele vai conseguir tudo o que você precisa para consertar este curral e o resto do seu rancho. Owen, que gafe. O que foi? Olha só, está uma estragédia. Melhor nós irmos, desculpe por Owen. O quê? O que eu falei demais? Espero te ver por aí de novo. Boa sorte com a mudança. Sim, boa sorte. E acredite no que digo. Esse diário vai ser o seu melhor amigo. Digo o segundo melhor amigo. Até mais. Temos aqui as nossas missões. Coloco comida no concho de Lucky. Visite a Praça do Seixo. Compre comida de Herbivre de Corlan. Falo com o Marlow. E por aí afora. Onde é que eu tenho que pôr comida para a nossa amiga? Será aqui? Então vamos lá. Usar o concho. Neste caso nós só temos isto. E vou logo a 5. Que golosa. A sério, Marlow. A sério. És uma golosa. Missão atualizada. Adaptação. Vejamos qual é a adaptação. Visite a Praça. E temos também que comprar. Por isso se calhar para visitarmos a Praça. Temos que montar o Lucky. O Lucky parece ter um limite de vigor. Que o vigor gasta se nós corrermos com ele. Já agora vamos sair aqui do Lucky. Lucky fica aqui. E deixa lá ver. Ah, se calhar só posso utilizar com o Lucky. Isto aqui vai ser o quê? Todas as que... É o nosso inventário. Então podemos mandar daqui e guardar neste baú se o quisermos. E interagir com isto o que é que faz? Ok, o próprio Lucky sobe de nível. Nós podemos ver livre das coisas com isto. Mas claro que ele também perde vigor. E parece que ele passar de nível vai aumentar-lhe o vigor. Não sei ao certo o que é que vai fazer muito mais. Mas por agora eu não quero gastar o vigor todo. Porque nós temos que ir até à praça. Oi, vejo-lhe os dinossauros gamers. Não fujam. Olá. Olá. Estás bom? Ah, não estás a fazer? Ah, tão fofinho. Continuemos. Eu nem sequer sei onde é que é a cidade. Oh, deve ser ali. Provavelmente. Vejamos o que é que diz. Pela ponte para a praça do Seixo. É mesmo isso que nós queremos. E eu gosto bastante do estilo do jogo. O que é que eu quero dizer? Eu tenho visto a jogar cada vez mais deste género de jogos. Só tenho pena que o desfoque seja tão forte e não dê para mudar. Mas tirando isso, o jogo... Como eu disse, eu estou a gostar do desenho do jogo. Olá, pessoa. Quem és tu? Agami? Então, não fica aí de bobeira. Venha aqui se apresentar. Ah, você é o biquinho que se mudou para o rancho velho. Espero que goste de paleopines. Finalmente, esse lugar precisa de uma capinada como um aerossauro precisa de melancia. Meu nome é Agami, mas todo mundo aqui me chama de Vó. Você deve estar procurando a praça do Seixo. Venha, deixa a Vó apresentar você à vizinhança. Ah, não se importa. Deixa a sua montaria aqui. Tem muito baduleque e berloque aí dentro para ter um dino abalando a cauda por todo. Grande galis galopante. E se é um parasor alofo? É sim, senhor. Eu não vejo um desses no vale desde que eu batia na altura do joelho de um ovirepter. Ou seja, agora? Ah, do que estou falando. Ainda bato na altura do joelho. Parece que estava a adivinhar. Mas compenso como charme e cabelo estiloso. Ya, se tu dizes. Enfim, sim, a montaria tem que ficar aqui, mesmo sendo um parasolofo. Uau. Ok, então vamos lá sair dele. Lucky, porta-te bem. Desculpa, Lucky. Não vou demorar. Não vá passear por aí. Por aqui, me siga. Lucky, porta-te bem. Boas-vindas à Praça do Seixo. Se não estiver aqui, é porque você não precisa. Na verdade, está mais para se não estiver aqui, você deu azar. Ah, pelo menos até ao caminho para o Bosque Malhado ser reaberto. Mas isso é questão para outro dia. Temos o bastante e isso basta. A Praça do Seixo é o lugar para coletar e comercializar. Se você tiver colheita, sementes, pedaços de madeira e pedra, alguém aqui vai comprar. Além disso, você pode comprar tudo aqui com conchas, que é meio que uma moeda comum. Pegue isto, por minha conta, para o caso de você gostar de alguma coisa. Não gaste tudo de uma vez. 250 conchas. Obrigado, Agami. Venha, deixa eu te mostrar tudo. Esta é a minha barraca. Eu tenho sementes de quase tudo. De abóboras a abacaxis. Quer dizer, pelo menos normalmente. Hoje em dia está mais para de batatas a batatas. Vacas magras. Eu já falei que o caminho para o Bosque Malhado está bloqueado? Acho que sim. No topo da colina, em geral, você encontra Pepin. Mas não hoje. É dia de fornada. Pepin faz Popins. É um doce de pessoa. Os Popins são a... Bom, deixe você decidir. Vamos fazer o seguinte. Você volta amanhã e se apresenta. Aí Pepin te dá um petisco gostoso. Quer dizer, um petisco. Quer dizer que não é gostoso. Muito bem. Está vendo o rapaz aqui atrás? É Corlan. Eu acho que tenho que falar com ele. Se estás procurando alguma coisa, Corlan é o melhor lugar para começar. Ele tem de tudo. De flores a firulas fibrosas. Não é de muita conversa, mas tem um bom estoque e alguma simpatia. E essa é à minha direita. É Marlow. Marlow, venha-se apresentar. Marlow, o jogador Playz acabou de se mudar para o rancho velho no Vale. Ouvi dizer. Lindo lugar. Prazer em conhecer. Marlow é o nosso civicultor aqui. Ele cuida das árvores da região. Não só isso. Se você der um graveto ou um tronco, esse homem constrói praticamente qualquer coisa. Chamamos ele de Orgulho de Pines. Então ele é carpinteiro. Ninguém me chama assim, mas admito que trabalho bem com as mãos. Se você precisar de alguma coisa, eu vou fazer o que puder. Mas há um limite do que eu posso fazer sem as minhas ferramentas. Falando nisso. Alguma novidade sobre o caminho para o bosque malhado, vó? Não fui lá olhar, mas imagino que vamos ficar sabendo se alguma coisa me dar em breve. Bom, enfim. Prazer em conhecer vocês, jogador Playz. E já que você está ajeitando o rancho velho, acho que isto aqui pode ser útil. Boas vindas para você. De raízes fortes vêm frutos maduros. Oh, obrigado regador e pá. Boa. Bom, Marlo. Quando a gente pensa que você não tem como ser mais gentil, você supera. Aproveite o resto do seu dia. Tchau, Marlo. Falei que Marlo era um cara legal. E tenho a certeza que isso vai ser bem útil. Assim que eu tiver tempo, vou no seu rancho e mostro como se usa. Mas agora eu vou indo. Apareça na minha barraca. Talvez eu tenha alguma coisa para você. Talvez estejas, mas vamos ver. A barraca dela é aqui. Deixa lá ver se ela tem mesmo alguma coisa para nós. Olá, vó. Ah, a minha é aqui. Vou-lhe dar um presente de boas vindas ao Valverdejante. São sementes de cenoura. Não é muita coisa, mas é melhor do que dor de dente. Tudo é melhor que dor de dente. Mal posso esperar para abrir no novo caminho de casa. Meu jardim deve estar uma desgraça. Você se interessou por mais alguma coisa? Deixa lá ver. Vamos lá negociar. O que é que ela vende? Isto é o meu inventário. E isto é o que ela vende. Por agora não quero nada daqui. Vê se aparece. Ok, então vejamos as nossas missões. Se atualizou alguma coisa. Temos que ainda comprar comida de herbívoro aqui no Corlan. E depois temos que voltar para o nosso rancho. Olá, Corlan. Ei, jogador de players, não é? Eu sou o Corlan. Prazer em conhecerte. E então, comprando, vendendo, qual é o seu negócio? Bem, eu venho negociar. Neste caso, eu preciso de comida de herbívoro. Ele não diz quantas é que eu tenho que comprar. Mas vamos comprar pelo menos três. E já vamos confirmar. Vamos confirmar. Ok. Realmente não diz quantas é que eu preciso. Mas deixa-me aqui ver a minha missão. O que é que diz. Já, falo com o Marlon agora. Volta ao rancho. Espera, jogador de players. Diz Marlon. Faz anos que não vou ao rancho velho. Mas pelo que andam dizendo. Reconestar é meio que a minha especialidade aqui. Posso acompanhar você até lá. E ver se tem alguma manutenção que eu possa fazer. Tudo bem? Já, tudo bem. Para mim, excelente. Principalmente se não me cobrares de nada. O que é que achas que podes fazer, Marlon? Uau, esse lugar traz muitas lembranças. Me sinto meio culpado de deixar chegar a este ponto. Você devia ter visto como era antigamente. Mas passado é o passado. O que importa é agora. Vamos tentar deixar o lugar bonito de novo. Bom, se é para começar, melhor começar aos poucos. O que acha de começar pelo pedacinho de paraíso de Lucky? Vamos dar uma olhada de perto. Enquanto isso, poderia ver se encontra estacas de cerca velhas jogadas por aí? Posso tentar. Mas será que eu preciso do Lucky para obter essas estacas? Ah não. Posso simplesmente segurar elas, me aproximar delas. Ok. E parece que isso não me vai custar estamina para o poder fazer. Melhor ainda. Não sei quantas delas é que ele precisa. Deixa cá ver se diz aqui alguma coisa. Ah, quatro estacas. Então precisamos mais duas. Vamos lá ver se eu consigo encontrar mais duas aqui algures. Estão ali atrás. E quatro estacas. Já cá estão. Marlon, tem as estacas que tu estavas a precisar. Vais fechar isso? É isso? Isso deve bastar. Venha até aqui e veja se consegue tirar uma dessas estacas que achou. Ok. Agora, pressionar para entrar no modo colocação. Por que não começamos por aqui? Com esse pedregulho. Por enquanto estamos isolados. Mas podemos dar um jeito. Mova a estaca até o local indicado e pressione. Ah, para que local? Então temos que levá-lo até aqui. Pumba. E agora pôr outra ali. E agora outra aqui. E está fechado o caminho. Beleza. Agora o toque final. Todo o carral precisa de uma porteira. Já. Já. Faz falta. Sim. Sim. Então temos que selecionar isto. Depois entrar no modo construção. E eu posso colocar onde eu a quiser. Ah, não. É aquilo que ele quer com a meta. Ok. Então como é que eu meto? Então temos que segurar o B para remover a estaca. E agora podemos colocar o nosso portão. Bom. Temos um corral habitável. Excelente trabalho. Será que a sua adorável montaria não quer experimentar? Se lá quer ficar feliz, acho que também devemos ficar. A propósito. Esse corral não precisa necessariamente ficar aqui. Fica à vontade para tirar do lugar e colocar onde quiser na propriedade. Mais fácil deslocar o corral do que o pedragulho. Afinal, se pudéssemos deslocar pedragulhos, eu estaria em casa agora. Pô, melhor eu dar no pé. Mas precisar de uma mãozinha? Grite. Tchau, jogador plays. Tchau, Lucky. Tchau, Marlow. Fica bem. O que é que o meu diário diz? Bem, não diz assim nada de especial. Além de encontro os passaroufos e perguntar ao Owen sobre eles, não parece que tenha mais nada para fazer no momento da missão principal, além de investigar. Por isso, Lucky, que tal se nós trabalhámos mais um bocadinho e removermos aqui alguns destroços? O que é que tu achas? Lucky subiu de nível. Mais vigor para ele. Vamos tirar isto do caminho. E o Lucky, infelizmente, só está com o 9 de vigor e isso quer dizer que ele não pode fazer muito mais nada. Obrigado, Lucky, pela tua ajuda. Olá, quem és tu? Owen! Ah, encontrei o Owen. Ah, olá de novo. Boas vindas à minha casa. Não ligo para a bagunça. Eu não estava esperando visita hoje. Que bagunça. Ah, tu és muito gentil. Então como é que está a casa nova? Já pensou num plano? Ainda não. Como é? Não tenho... O primeiro item de qualquer plano é pensar num plano. Às vezes nem passo do primeiro item, mas mesmo assim é ótimo. Obrigado por vir. Quem sabe nos vemos na Praça do Seixal mais tarde. Se é que vou terminar a minha lista de afazeres. Mas espera aí, eu preciso de falar contigo, sabes? Ah, oi, Jogador Play. Já falo com você. Estou quase acabando um registro enorme sobre a dieta dos aerossauros e se não acabar agora, bem... Pronto, obrigado por esperar. Não queria correr o risco de perder a minha linha de raciocínio. Muito já foi escrito sobre dinossauros, mas ainda é vital registarmos tudo o que podemos. Por quê? Ah, nós temos muito o que aprender. Sou um especializado em dieta e preferências alimentares. Eu e a Mary adoraríamos compartilhar as nossas descobertas em um livro algum dia. Infelizmente, como na maioria dos projetos, eu nunca sei quando parar de escrever. Digo uma coisa, estou pensando alto, mas acho que o mistério do parcerolofo pode ser um clímax brilhante. E se livros de referência tivessem um clímax? É claro. Bem, eu acho que eles têm. Ah, não tenho medo. A Lucky não é o único parcerolofo do mundo. Embora todas as evidências apontem o contrário. Ah, não tema. Tenho um lanchinho aqui que vai animá-la. Que tal uma manga? Ok, acho que ela nunca provou manga. Tirando a dieta dos dinossauros, não temos muitos dados. Talvez a avó tenha mais informações para você. Afinal, ela é quem vive aqui há mais tempo. Como eu disse, só estava pensando alto. Você pode ter coisas a fazer. Não te vou prender. Não, eu continuo a querer falar contigo. Falta isso aqui para eu terminar a minha pesquisa. Quer dizer, pelo menos o capítulo atual. Ou então, parece que já não tenho mais nada para falar com ele. Vejamos a minha missão. Bem, pergunte à avó. Temos que perguntar agora à avó. Temos que ir então de volta à praça. Falar com a avó para ver o que é que ela sabe sobre a raça do Lucky. E onde é que nós, talvez, com sorte, os possamos encontrar. Ou então, o último sítio onde eles foram vistos. Ah, também podemos apanhar comida de herbívoro no mundo. O que eu não tenho que comprar. Se eu passar por cima destas ervas aqui. O que eu irei fazer? E, aliás, o jogo diz que todos os dinossauros são amigáveis. Mas será que são todos herbívoros? Por isso é que são todos amigáveis? Não sei ao certo. Mas estou curioso em descobrir o que tipo de dinossauros é que o jogo tem para nos oferecer. Ei, vó! Preciso da tua ajuda com uma coisa. Ora, ora, olha. Olha o seu correptor trouxe. Precisa de alguma coisa? Já, preciso de conversar contigo. Como você dorme no seu novo rancho, criança? Vou-te contar. A Mary podia investir em lençóis de cama melhores. Sinto falta do conforto da minha casa, é? Quanto antes o caminho para o Bosco Malhado for liberdade, melhor. Você e a Lucky gostam de explorar, não é? Vocês vão adorar o Bosco Malhado. Tem algum para se lufar? Procurando para sauros. Nunca vi nenhum. Mas a minha família mora na área há gerações. Vai saber? Talvez tenha algo aqui pela casa que possa ajudar você a encontrar? Só vamos saber mesmo depois que o caminho for aberto. O nosso próximo passo vai ser falar com a avó, a Gami, em casa do Bosco Malhado ou então investigar o caminho. Como ela está aqui, eu não vou poder falar com ela só quando o caminho for liberado. Por isso eu penso que tenho que ir até lá. Talvez a entrada para o Bosco seja mesmo por trás da cidade. Eu explorei alguns caminhos que não nos levavam realmente a grandes lados. Um à casa da Mary, outro à casa do Owen e agora à cidade. Por isso talvez este caminho nos leve ao Bosco ou à entrada do Bosco para que eu possa ver o que é que eu tenho que fazer para poder passar. Se calhar tenho que remover alguma coisa, mas o vigor que a Lucky tem não sei não. Ah, parece que o caminho está bloqueado. Deve ser o pedragulho que a avó e o Mário falaram. Hum, acho que não temos como passar pelo pedragulho agora. Desculpe, Lucky. Ah, parece que não. Não temos que arranjar alguma maneira para passar. Temos que removê-lo. Mas como? Não há nada que eu possa fazer com o nosso Lucky para podermos remover o pedragulho. Se calhar esperar um dia ou dois. Talvez venha a acelerar a missão. Talvez alguém venha-nos a dar alguma coisa que nos possa fazer deixar remover o pedragulho. Bom dia, gamers. Mais uma bela manhã aqui em Paleopines. Vejamos se existe novidades para o dia de hoje. Ah, o que é que tu achaste, Lucky? Corações, parece a minha flauta antiga. Eu tocava para você o tempo todo, não era? Era, era. Eu sei que era. Bom, por que não? Vamos tocar um pouco pelos velhos tempos. Então vamos lá ao nosso inventário, pegar na flauta e agora vamos lá tocar ela para lá aqui. Ah, ok. Então cada coisa quer dizer coisas diferentes. Por exemplo, siga-me RT, RT, RT. Ok, LB, LB, LB para ficar aqui. E LT, LT para chamar a atenção dele. Fiche. E até mais tarde se for assim. O que acha, Lucky? Ainda toco bem. Hã? Talvez nunca tenha tocado. Vou continuar treinando. Ou não. Oi, avó. Olá, avó. Vieste sempre fazer uma visita ao meu rancho? Pelos meus cabelos brancos. Eu ouvi alguma coisa, agora estou ficando biruta? É a minha flauta? Ah, eras tu. Bom, continuo treinando. Um dia você chega lá. Bom dia. Eu acordei manquieta feito um lictossauro para plantar sementes hoje. Eu literalmente acordei inquieta. A cama de visita de Mary me dá coceira. Já tem pulga. Mas vai ter que servir até eu poder voltar para casa. Enfim, vamos, vamos. Não há tempo a perder. Muito bem. Vamos lá. Pega a enxada. A enxada prepara o solo para a semeadura. É um passo muito importante. Vá em frente. Dê uma enxaidada. Aonde? Aonde eu quiser. Pode ser aqui. Prontos. Olha aqui uma cacetada tão bonita. Ah, velha. Ah, gostas? Parece que você já fez isante. Muito bem. Hora de plantar. Eu trouxe algumas sementes para você começar. Bom, vamos lá. Ok. Deixemos só ao menos deixar o terreno igual, mulher. Credo. Prontos. Então, quais as sementes que nós temos? Além de semente cebolinho, nós temos mais o semente cenoura. Vamos lá. Temos aqui muita semente cenoura. Já estou a sentir o cheiro das cenouras. Melhor eu ficar mais para trás. Opa, opa, opa. Ainda não terminou. Está com o regador que o mar te deu? Vamos. Botem e uso. Ok. Espera. Deixa-me lá plantar o resto com cenouras. Está bem? Porque eu não quero plantações vazias, mulher. Muito bom. Mas não me dá para regar sem água, né? Tem um laguinho ali. Deve resolver o problema. Ah, por isso é que eu fiquei aqui tão perto do lago. Com a minha... Bem, horta. Né? Que é para poderem encher isto à vontade. Muito bem. Hora de coisa e tal e tal e coisa. Vamos lá pôr água. Ah, tão giro. Olha para elas tão molhadinhas que elas estão. Hora, hora só para você. Praticamente profissional da fazenda. Escuta, duas dicas antes de eu deixar você com os seus fazeres. Número 1. Não esqueça de sementes porque ninguém compra um penhado de terra úmida. Número 2. Rega-se a plantação todos os dias. Quer dizer, não nos dias de chuva. Mas você entendeu. A última. Você vai surpreender com o que os dinossauros podem fazer. Eu moro aqui há mais tempo que todo mundo. E eu já vi ajuda-te-sauros de todos os tipos e tamanhos. Aposto que Lucky tem alguma habilidade útil. Olha só essas garras lindas. Aposto que você sabe que vai, né? Isso, garota. Vamos fazer o seguinte. Quando as cenouras brotarem, me avise. E aí vamos comemorar o seu feito na arte da agricultura. Bom, pelos vistos você tem a esperteza de um estricossauro. Vamos embora para a Praça do Seixo. Apareça lá a criança. E não acabamos de regar todas as plantas, não é? Ou neste caso as cenouras. Eu aumentei aqui o meu número de plantação. E agora podemos até registar elas aqui um bocadinho no nosso diário. Se eu ficar aqui com isto e agora assentar a cenoura. E temos um novo registro no diário. Acho que não posso fazer para isto tudo. Ou posso? Não, não posso marcar aqui nada. Então, vejamos aqui as nossas missões. É a mesma coisa. Bem, falar com a avó em casa do bosque. Não podemos no momento. E encontrar os nossos amiguinhos. Remova o pedragudo. Também não podemos. Cultive ao menos 10 cenouras e leve as cenouras para a avó. O que nós vamos ter que esperar. Por isso, enquanto eu espero que elas cresçam. Eu vou pegar na Lucky e remover umas quantas coisas. E eu depois já lhe dou comidinha. Oi, bom dia Lucky. Será que é hoje que já temos as nossas cenouras crescidas? Olha para elas Lucky. Tão bonitas que elas estão. A sério. Olha bem para isto Lucky. Logo 4 cenouras de uma vez. Uh, isto vamos ter bastante dinheiro. Como me apanhei todas as cenouras, posso ir buscar mais estas sementes e tentar plantar mais umas quantas coisinhas aqui. E por agora só vamos ter mais 5 cenouras. Ah, se calhar tenho que dar com a enxada outra vez. Se calhar, como a terra já está trabalhada, é isso que eu tenho que fazer. Calculo eu. Pegar na enxada e alisar outra vez o chão. Ok, então vamos ter que usar a stamina. Ai, o que é que estás a fazer aqui na estrada? Oh, saudação, jogador Plays. Eu estava levando bom para fazer companhia diária. Mary perguntou para você hoje de manhã. Estava empolgada. Sem dúvida teve outra ideia maluca. Você deveria falar com ela. Se conseguir encontrar. Não faço ideia de onde ela foi. Talvez ela esteja lá no sítio dela. Não sei ao certo. Mas por agora eu vou falar com a avó. Ou porque ela pediu-me para ir falar com ela. Quando eu tivesse 10 cenouras, Mary. Não me lembro do teu nome. Desculpa. Mas eu tenho que ir. E parece que há alguma coisa nas lojas. Ou ele tem alguma coisa para falar comigo. Quer comprar ou vender? O que vai ser hoje? Deixa lá ver. Conversar. Desculpe, estou meio distraído. É o dia do broto do meu tio. E esqueci totalmente disso poucos minutos atrás. Você tem dente de leão ou trevo? São coisas preferidas do que o faz. 15 de cada deve bastar. Bem, não tenho no momento. Ou se vocês estão a achar as flores a tempo. Nós podemos fazer um acordo. Ok, mas eu não sei se vou ter stamina para apanhar elas. Porque eu não estava à espera. Eu gastei o meu vigor todo na minha fazenda. Bem, é tratado a minha casa. Olá, avó. Ora, me pinta de roxo e me chama de beterraba. Do que você precisa? Bem, quer conversar consigo. Olha só, cenouras. Você cresce comigo quando eu tinha metade da sua idade. Vamos tentar batatas? Não há problema que não se resolva com uma batata. A propósito, leva as cenouras. Na verdade, eu não queria. Pode ficar. Ah, é melhor para Corlan. Ele vai trocar por qualquer coisa. Só não deixe aqui. Eu tenho demais. Não consigo dar fim a tudo tão rápido. Ok. Então, obrigado. Então, vamos lá levar ao Corlan e vamos lá vender as nossas cenouras. Não vamos vender todas. Podem ser precisas para o nosso bichinho. Por isso, eu não quero vender elas todas no momento. Ou para dar a outros dinossauros. Então, eu quero vender a ele, sei lá, umas 85 cenouras e vou ganhar 340 conchas. Já, é excelente. Já, é excelente. Obrigado. Agora, eu não sei se tenho muitas mais sementes. De cenouras não tenho, mas eu ainda tenho muita coisa para bem tirar da nossa fazenda. Ela também tinha dito para falar com a outra pessoa no dia a seguir, não foi? Claro que já passou mais de um dia, mas deixa cá ver. Bem, doce? Exatamente. Viu só, Marlo? Fique sabendo que, segundo a tradição, pop-its são crocantes, secos, salgados e têm gostos totalmente diferentes de bolos. Então, são salgadinhos? Foi mal. Faz tempo que eu não como um. Já tinha esquecido o charme deles. Quero um jogador plástico. Todo mundo diz que são muito bons. Pergunta Mary. Ela compra-a toda a semana. Sim, quero. Saborei. Não há nada mais gostoso do que dar uma mordida num pop-in. São 100 conchas, por favor. Pippin. O jogador plástico chegou agora na vizinhança. Ok. 95 conchas, então. É sério, Pippin? Está bom, está bom. Pode ficar com isso. Enfim, isso é um pop-in. Se precisar de mais, Pippin fornece para você. Exceto nos dias da fornada, porque a barraca fica fechada e quando eu renovo o estoque. Prazer em conhecer vocês, jogador plástico. Ok. Missão concluída. Conhecemos todos os moradores. Mas, esperei. O Marlo quer falar comigo? Marlo? Marlo? Será que eu tenho que esperar até ele chegar à bancada? Olá, jogador plástico. Como posso ajudar? Bem, eu queria falar. Talvez tenhas alguma coisa para eu remover aquela pedra? Aqui entre nós está ficando complicado com esse bloqueio no caminho do Bosque Malhado. Eu vou fazer o possível para atender as demandas da comunidade. Mas está ficando complicado sem as minhas ferramentas. As ferramentas de pedra improvisadas estão-se estragando. E nessas limpezas que você está fazendo no seu rancho, por acaso não encontrou... Já, agora eu tenho, mas não comigo. Ok. Mas se eu encontrar... Eu tenho elas no meu rancho. Eu posso ir buscá-las e depois tratar disso. E talvez consigamos desbloquear o caminho tirando aquele pedragulho gigantesco. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Paleopines. Eu, por acaso, gostei bastante do começo do jogo. Intrigante, a parte dos dinossauros. Os dinossauros têm a sua utilidade. Alguns deles têm habilidades únicas, que tal e qual como a avó estava a dizer... Não sei ao certo para que é que algumas delas ainda vão servir. Talvez ajudem a cultivar. Talvez ajudem a remover o lixo mais depressa da fazenda. Mas também ainda não começamos a cuidar dos dinossauros, não é? É tentar ficar com eles na nossa coleção ao fazer novas amizades. Tirando isso, eu estou a gostar bastante. Vai ser aquele joguinho onde vocês têm que cultivar e construir coisas. Lá está. Eu tenho gostado bastante destes jogos nestes últimos anos. Nestes últimos dois anos, talvez. Mas o que é que tu achaste de Paleopines? Diz-me nos comentários. Estás a gostar do jogo? Não estás a gostar do jogo? Se estás a gostar, queres ver mais? Comenta a dizer que sim. E eu irei trazer um próximo vídeo o mais rápido possível. E se não queres perder essa continuação, não te esqueças de carregar e subscrever e ativar o sininho. Também podes ser um membro do canal, o que vai ajudar o canal a crescer muito mais. E também podes e deves ver os links que estão afixados no comentário e no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar. Tchau, tchau.